Fala meu povo, como é que vocês estão? Bom, já entendemos que não dá pra ser feliz o tempo todo, não é mesmo? E no vídeo anterior, entendemos o porquê que muitas vezes não somos felizes. Mas hoje, pra completar o vídeo anterior sobre felicidade, eu quero trazer pra vocês 5 passos simples que podem, sim, te tornar uma pessoa mais feliz. Eu sou a Daniela Margotti, esse aqui é o canal do Manual Psicológico, um verdadeiro manual de instruções psicológicas pra melhorar a sua vida e a vida das pessoas à sua volta. Bom, como eu disse no vídeo anterior, a gente entendeu que a nossa mente é capaz de criar coisas e situações que nos fazem imaginar que seremos felizes, mas que não é bem assim. Não é conquistando mais dinheiro, conquistando o melhor cargo ou indo para tal lugar que nos tornaremos mais felizes, não é mesmo? A única maneira da gente enfrentar esses pensamentos totalmente distorcidos que nós mesmos criamos é reorganizar esses pensamentos, é moldar de uma forma diferente os nossos pensamentos e os nossos comportamentos. Quando a gente fala em mudar comportamentos pra se sentir mais feliz, o primeiro comportamento que a gente precisa analisar e talvez mudar são as nossas conexões com as pessoas. Já é divulgado no mundo todo, já é fato, muita gente já sabe que o que torna as pessoas mais felizes são suas relações interpessoais, ou seja, conexão social, viver com pessoas. O ser humano é um ser sociável que foi biologicamente programado pra viver em sociedade. O ser humano não é um bicho que vive sozinho. Então, a conexão com outras pessoas, melhorar essa conexão com a sociedade te fará uma pessoa mais feliz. E parece que, de fato, essa conexão pessoa a pessoa está diminuindo a cada dia que passa, principalmente por causa da conectividade com a internet. Mas, conectar pessoas por aqui não é a mesma coisa que conectar com pessoas pessoalmente. Olhar no olho, ouvir a voz, sentir o cheiro, tocar, rir juntos, estar com várias pessoas juntos, é isso que traz a felicidade quando está relacionada a conexão com pessoas. Então, não adianta você ter 5 mil amigos nas redes sociais se você não consegue se relacionar com pelo menos mais uns 3 amigos constantemente na vida real. Então, se você quer ser mais feliz, comece se conectando mais com as pessoas. Outro passo simples que nos torna mais felizes comprovadamente, cientificamente, é servir, fazer pelo outro. Tem-se divulgado ideias, às vezes, um tanto quanto erradas aqui na internet sobre o que te faz feliz é cuidar de você, é olhar para você. É óbvio que cuidar da gente, olhar para nós mesmos é importante e muitas vezes fundamental. Mas aquela felicidade genuína a gente vai encontrar quando a gente serve o próximo, quando a gente ajuda outras pessoas. a nossa felicidade está em ajudar outras pessoas. Então, as pesquisas de atraso e quem faz mais trabalho social, trabalho voluntário, trabalho caritativo, são as pessoas que se sentem mais felizes no seu dia a dia. Então, se conectar com pessoas, ajudar pessoas, são os primeiros passos. O terceiro passo para se tornar uma pessoa um pouco mais feliz no seu dia a dia é questionar os seus pensamentos. Nós, seres humanos, tendenciamos a ter pensamentos negativos sobre tudo e sobre todos. Policiar esses pensamentos, questionar esses pensamentos, também é um passo que vai em busca da sua felicidade. Pois é, muitas pesquisas sugerem que as pessoas são mais felizes quando elas são mais gratas, quando elas olham mais para as bênçãos, para os valores, para as coisas boas que acontecem, ao invés de só olhar para as coisas negativas da vida. E se tem uma prática simples que ajuda você a mudar esses pensamentos de só olhar para o ruim e passar a olhar para as coisas boas, é todos os dias antes de dormir, escreva três coisas boas do seu dia. Ah, eu não vou pegar papel, não precisa pegar papel e caneta. Pega o bloquinho de nota do celular, anota o que aconteceu de bom no meu dia hoje, o que foi bom? Três coisinhas, ah, foi bom porque eu conversei com a Dona Maria, foi bom porque eu fiz tal coisa. Agradeça, enfatize as coisas boas na sua vida, isso te trará mais felicidade também. Mais uma coisa, mais uma coisa que traz felicidade, eu diria que é o nosso quarto passo para ser mais feliz. Se concentre em pequenas coisas, em coisas únicas, faça uma coisa de cada vez. Se você vai tomar um café, sinta o cheiro do café, sirva o café, saboreie o café, tome só o café e se concentre naquele momento prazeroso da sua vida. Não toma café vendo e-mail, respondendo não sei quem, mandando WhatsApp ou reolha na rede social. Faça aquilo com intensidade, com prazer. Se você vai ouvir uma música, ouça a música, preste atenção na letra, na melodia, entenda o que aquela música significa, o que ela quer dizer. Não coloque a música como barulho de fundo na sua vida. Então, o quarto passo que eu trago aqui pra vocês é viva intensamente as pequenas coisas. E o quinto passo pra você se sentir melhor e mais feliz tá relacionado com o corpo, com o movimento. O corpo está intimamente ligado com a nossa mente. Se movimentar, se botar ativo, se expor ao sol, isso tudo libera substâncias que fazem nos sentir melhor, substâncias que nos dão prazer. fazer uma atividade física, fazer uma dieta, mudar esse corpo, parecer um pouco mais bonito, aparecer um pouco mais estético. Isso traz felicidade. A mudança de mentalidade, muitas vezes, ela precisa ser iniciada por algo palpável, por algo que você consiga ver. E ao se olhar no espelho e ver que você tá bem, que você tá ativo, isso faz mudanças significativas nos nossos pensamentos e comportamentos. E o que eu quero dizer aqui, gente, não é pra você virar um atleta de ponta, tá? Não é pra entrar no treinamento e fazer mil coisas, não. Basta se movimentar por 30 minutos por dia. Uma caminhada, um passeio de bicicleta, ou andar com um cachorro, tudo isso é se movimentar. Você precisa pôr esse corpo em atividade. Hoje, comprovadamente, as maiores complicações que um ser humano tem é devido a não se exercitar e não se alimentar bem. Aí vocês podem dizer, tudo que você falou, eu já sabia, já tem milhões de pessoas falando disso na internet, mas, gente, entre você ouvir e entender o que eu tô falando e colocar em prática isso aqui que eu tô trazendo pra vocês, é uma diferença gritante. Não adianta vir aqui se entupir de informação se você não vai agir, se você não vai fazer acontecer. Você precisa seguir esses cinco passos. Você precisa, pelo menos, tente, pelo menos, faça por um período de tempo e experimente essa sensação de se sentir melhor. É importante falar aqui também que isso são passos e estratégias e ferramentas pra gente se sentir mais feliz no dia a dia. Mas, se você está muito triste, inclusive com pensamentos de morte, falta de vontade de viver, não é essas dicas que vão te ajudar, tá bom? Não é disso que você precisa. Você precisa de ajuda profissional. Você precisa de tratamento. Então, procure um profissional da saúde. Então, a chave, gente, não é que a felicidade vai cair do céu. A felicidade é trabalhosa. A gente precisa em busca dela. E a gente vai em busca dela às vezes com um passo simples, como foi esses cinco passos que eu passei pra vocês. Então, se conectar com as pessoas, fazer o bem para o próximo, tentar mudar esses padrões só negativos e agradecer pelas bênçãos diárias que você tem. Valorizar as pequenas coisas, os pequenos momentos da vida, do dia a dia. E se movimentar. Movimentar o seu corpo. São cinco passos, gente, simples, mas que só funcionam se você executar. Então, pessoal, eu espero que vocês saiam desse vídeo entendendo que não basta entrar na internet e ver mil coisas para fazer. Você precisa fazer o que você vê aqui. Você precisa realizar ação naquilo que você deseja. Busque a sua melhoria através de ação, não só de informação. Agora, eu quero que você deixe aqui embaixo nos comentários o que você faz para se sentir melhor. Você segue algum desses passos? E, mais uma vez, eu quero agradecer por você ter ficado até o final desse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, dá aquela força, clica no sininho para receber as notificações dos primeiros vídeos. E compartilhe esse material. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que você acha que também podem se beneficiar. Tá certo? Bom, eu fico por aqui. Tchau, tchau. E até a próxima.